No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu ergo as mãos para os céus para abençoar os que creem, abençoar aquelas pessoas que dizem, Bispo, eu creio, eu creio de todo o meu coração. Sim, porque na autoridade do meu Senhor é que nós abençoamos você. E uma vez abençoada ou abençoado, não tem jeito, ninguém pode remover isso daí, nem o mundo, nem o inferno, ninguém. Porque é a autoridade divina que passa por nós e chega até você. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Nós temos falado muito sobre o altar. Nós temos falado muito sobre o sacrifício. E há quem pergunte, Bispo, por que que eu tenho que sacrificar se Jesus já fez o sacrifício por mim? É verdade. Jesus já sacrificou por você e por mim também. Mas ele sacrificou para salvar a nossa alma. Para salvar a nossa alma. Agora, para que nós venhamos mantermos salvos, para que nós venhamos continuar salvos, nós temos que sacrificar permanentemente, dia após dia após dia, todos os dias até a consumação dos séculos. Você verifica que o Senhor Jesus, nas suas cartas apocalípticas às igrejas, ele sempre fala, faz referência ao vencedor. O vencedor vai herdar isto, o vencedor vai herdar aquilo, o vencedor vai se sentar comigo no meu trono. Ora, vencedor é o quê? Ninguém é vencedor sem luta, sem sacrifício, sem empenho, sem esforço pessoal. Ninguém. Como é que você pode ser vencedor se você não luta? Vencedor é aquele que luta e vence. Então, por aí você verifica que Jesus já sacrificou, ele consumou o ato da salvação. Mas, para que eu permaneça na salvação, eu tenho que lutar todos os dias contra a minha carne, contra o meu eu, contra a minha vontade. Eu tenho que lutar contra o mundo, eu tenho que lutar contra o diabo. E nessas lutas que eu travo diariamente, eu tenho que sacrificar. Então, o sacrifício faz parte da minha fé. Mas, não é só isso não. Porque Deus, lá no capítulo 15, fala para Abraão sacrificar animais, que ele, Deus, viria fazer aliança com ele. Ora, é claro que não há sacrifícios se não houver altar. Se não há altar, não tem sacrifício, não tem oferta, não tem nada. Não tem dízimo, não tem nada. Porque o altar é o que recebe os sacrifícios, as ofertas, os dízimos, que representam a vida da pessoa. Portanto, o altar representa Deus. E nós representamos o sacrifício. Nós manifestamos nossa fé, aonde? No altar. Quando nós nos oferecemos como oferta viva no altar de Deus. Ora, quando nós nos oferecemos no altar, então, nós apresentamos naturalmente a nossa oferta, os nossos dízimos, os nossos sacrifícios, porque ninguém pode se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Está escrito isso, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 15. Deus não aceita, Deus não aceita que ninguém chegue à sua presença sem oferta. A oferta que nós apresentamos para chegarmos a Deus, representa, além de nossa própria vida, representa, também, a oferta de Deus por nós, que é Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, para que você tenha consciência da necessidade do sacrifício, primeiro, você tem que ter consciência do altar, ele representa Deus, ele representa Deus. É ele quem abençoa a oferta, é ele que abençoa o ouro do altar. Ora, se não há altar, então, também não pode haver oferta, não pode haver dízimo, não pode haver nada. O altar, o altar é o ponto de encontro entre Deus e você, entre você e com Deus. Só que, para você chegar no altar, você tem que chegar com as suas ofertas, seus dízimos, com os seus sacrifícios. Isso não tenho dúvida, de forma nenhuma, porque ninguém pode chegar diante de Deus de mãos vazias. Ninguém pode subir no altar de mãos vazias. E você precisa saber que isso é tanto verdade, que Deus vê a sua oferta como uma prova da sua fé. Na sua oferta, nas nossas ofertas, nós provamos a nossa fé. Nós provamos a nossa sinceridade, a sinceridade da nossa fé. Essa é a realidade. No Antigo Testamento, lá no tabernáculo, erguido por Moisés, havia o altar do incenso, que ficava na porta do tabernáculo. Mas antes do altar do incenso, tinha o holocausto, o altar do holocausto, onde se faziam as ofertas de sacrifícios. Então, o judeu tomava um animal e trazia e colocava na mão do sacerdote. O sacerdote, então, que era incumbido para fazer o sacrifício, sacrificava o animal e pegava da brasa, parte da brasa que queimava a gordura daquele animal e levava até o altar do incenso. Lá no altar do incenso já havia o incenso preparado. Quando se colocava a brasa do sacrifício no incenso, se misturava, então subia uma fumaça. A fumaça subia ou a fumaça se espalhava de forma horizontal. Se a fumaça subisse em sentido vertical, Então, aquele sacrifício que foi apresentado lá no altar do sacrifício foi aceito. Porque a fumaça do altar do incenso subiu direto para Deus. Agora, se por acaso a fumaça do incenso se espalhava pelo vento, se o vento batia e espalhava a fumaça do incenso, então significava que Deus não tinha aceito aquele sacrifício. Quer dizer, quando nós levamos a nossa oferta no altar, os nossos sacrifícios, quando nós colocamos os nossos dízimos no altar, Deus está avaliando a nossa fé sincera ou a sinceridade da nossa fé. Porque há pessoas que vêm no altar e colocam os dízimos, mas colocam os dízimos com pesar, com desânimo, com tristeza. Elas não colocam o dízimo com alegria, não. Elas colocam os dízimos ali no altar com aquele sentimento, puxa, 10% que eu vou perder. Quer dizer, Deus não aceita esse dízimo. Ele não aceita. Por quê? Porque o dízimo representa as primícias da nossa renda, o melhor da nossa renda. Então, se nós colocamos as primícias da nossa renda no altar com tristeza, Deus não recebe. Deus não recebe. Deus não aceita. E se Ele não aceita, Ele não abençoa. E se Ele não abençoa, então, a pessoa não é abençoada. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós concluímos, então, que a oferta simboliza a nossa sinceridade, a nossa fé sincera. Ou não. Depende da oferta que apresentamos lá no altar. Porque o altar, digamos, é o colo de Deus. É o colo de Deus. Então, quando a pessoa faz uma oferta sem sinceridade, por imposição ou por obrigação, ou por desencargo de consciência, ela tem que fazer com alegria, com satisfação, com prazer, com carinho. Ela tem que fazer como se estivesse colocando a sua própria vida nos braços de Deus. Então, Deus abençoa. Deus abençoa. Ele aceita aquela oferta. Porque ela veio de um coração sincero. Ela veio com sinceridade. Porque Deus se agrada da sinceridade do coração. Então, amiga e amigo ouvinte, é tanto verdade isso que Jesus chega ao ponto de dizer que, da forma como nós ofertamos, nós também vamos receber. Da forma como nós damos, nós vamos receber. Então, quem determina a bênção ou a maldição na nossa vida, somos nós mesmos. De acordo com o que nós apresentamos no altar, que é o lugar que representa a Deus. A sua oferta representa a sua alma, a sua vida, o seu sacrifício. E o altar é justamente para isso. Para fazer, para receber as ofertas, os sacrifícios, os dízimos, os votos, etc., 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 que representam a sua vida, que representam a vida do ofertante. Por isso que Jesus disse lá para os fariseus. Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro, que recebe o ouro? Então, ele fala assim, para que nós tenhamos consciência de que a oferta, se não for com sinceridade, o altar não recebe, o altar não abençoa, que é Deus. Ele não abençoa, mas se é feita com sinceridade, com fé, com toda a sua força, você se esforça, você se esmera, você coloca o seu tudo no altar com aquela convicção de que está fazendo realmente melhor. Então, você pode ter certeza que isso é que vai trazer o benefício para a sua vida. A união está nos seus momentos finais E há sinais de corações tocados Impactados, se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado Descobre que tem valor O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O pai está orando com o fim E uma mão As fotos do altar de Deus Corações estão sendo quebrados Tantas vidas mudadas por Deus Nunca mais vão serão os mesmos Nunca mais vão ser os mesmos Nunca mais vão ser os mesmos Depois que o fogo do altar se acendeu O altar é para isso 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 É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado Descobre que tem valor O altar é para isso 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 É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O Altar é Paraíso O Altar é Paraíso Domingando o mundo com Deus É o que eu posso encontrar O Altar é Paraíso O Altar é Paraíso É um grande sacrifício Pra pôr o fim e a dor a dor É a língua de pesado Descobre que tem valor O Altar é Paraíso O Altar é Paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro É para torná-lo a própria bênção neste mundo A parceria com Deus é incondicional E exige sacrifício de entrega total Nessa parceria O termo exigido é o de tudo por tudo Tudo de Deus Por tudo do ser humano Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus Ele tem liberdade total Para realizar mais do que os nossos sonhos Deus faz com que os sonhos dele Se materialize em nossas vidas Igreja Universal do Reino de Deus O lugar da materialização dos sonhos pela fé Graças a Deus Então nós vamos agora ouvir Testemunhos de pessoas Que entenderam A subida no altar Que entenderam que o altar É o lugar do encontro com Deus Vamos ouvi-los Eu tinha como alicerce a minha mãe E ela veio a falecer E aquele vazio Que foi criando dentro de mim Eu fui preencher ele através de droga Para suprir a droga Comecei a traficar Numa ocasião O meu pai me ligou Só que ele já praticava também crimes Ele fazia a prática de estelionato E ele começou a me usar Para fazer esses delitos também E aí começamos a vir Fazer visitas Em Criciúma E numa dessas visitas Eu conheci a Eliane Eu já era independente Aos 18 anos Fui morar sozinha Com uma amiga A gente gostava de sair Nos barzinhos E lá Ela conheceu Esse rapaz Que era viúvo Daí é onde ele trouxe o Pedro Para eu conhecer E eu gostei dele E ele acho que se enganou também Deu certo E logo eu já fui morar com ele Em Florianópolis E ela nem desconfiava Que eu usava droga Comecei a investigar Comecei a investigar A seguir ele E aí foi onde eu peguei E peguei ele usando droga E eu fiquei apavorada E aí comecei a vender as coisas Dentro de casa E o meu nome Até mesmo Para os traficantes Começou a ficar ruim E como se não bastasse A questão da droga Que me tirou o chão Dos pés Eu ainda descobri Que os dois Ele e o pai dele Eram bandidos os dois Isso passou uns Dois anos Eu fiquei grávida Ganhei minha filha Minha primeira filha Ele encontrou outro rapaz Que fazia o mesmo Que o pai dele fazia E eles faziam juntos E a gente em grupo Abriu uma empresa Para fraudar Os fornecedores mesmo Através de uma abordagem Da polícia Na época Por denúncia De empresas Que a gente fraudava Eu fui preso A primeira vez Eu com a minha filha Bebezinha Eles vieram dentro de casa Buscar ele da cama E ele tinha passado A noite inteira Usando droga Quando saí Fiquei Uma semana No máximo Sem usar E voltei a usar novamente Daí foi onde eu pensei Se eu usar droga Junto com ele De repente Ele vai Ele vai ver Que eu estou Usando a droga Ele vai assim Poxa vida Agora ela também não Vou parar E daí eu já estava grávida Do segundo filho E aí a gente Saiu da casa Que a gente morava E eu fiquei dois anos Usando com ele Como não tinha mais Como conviver comigo A minha esposa Tomou a decisão De ir para a casa De uma irmã dela Elisete Com os meus dois filhos E aí para mim Foi como se tirasse O chão dos meus pés E aí nesse meio tempo Eu fiquei sabendo Que ele tinha sido preso E eu disse Para mim Pode ficar o tempo que for Eu visitar Nunca mais Eu prometi Que nunca mais Ia botar meus pés Lá dentro daquele lugar E eu não fui Quando eu via O preso receber visita E a minha visita Não chegava Eu dizia Meu Deus Onde é que eu fui parar Como é que eu deixei Acontecer tudo isso Comigo Eu não tenho mais ninguém Até que um dia Numa visita Que vinha o pessoal Evangélico Para evangelizar E junto com eles Vinha um conhecido meu Do tempo que a gente Usava droga junto Só que eu via nele Uma transformação E aquilo Foi me chamando a atenção E me despertando A curiosidade De perguntar para ele O que tinha acontecido Na vida dele Aí então ele me falou Ele foi um amigo Eu digo Quem é esse amigo? Dizendo assim Esse amigo é Jesus Cristo Eu lembro até hoje Que eu Mesmo sozinho O meu orgulho O resto Que eu tinha Eu disse Que coisa de Crente cara Que Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Vai mudar a vida Dizendo assim Se tu crer Ele vai mudar Se tu não crer Tu vai continuar Está vendo? O que que tu quer? E aí eu aceitei o desafio Eu já comecei a ver mudança Ali dentro Mesmo ali dentro A vontade de usar droga Eu já não tinha E aí eu comecei A me apegar a Deus E foi mudando O meu caráter Eu fui vendo E aprendendo A discernir o certo Do errado E comecei a praticar O certo Saí do presídio A primeira coisa Que eu fiz Foi ir para a igreja E aí Um dos meus Propósitos já Era voltar Ao meu casamento A minha esposa Vendo essa mudança Em mim Me aceitou E a gente voltou A morar junto E um dia ele me chamou E perguntou Vamos na igreja hoje Comigo E a gente começou A ir E eu já saí de lá Em paz Com pensamentos De construir mesmo A vida E aí eu aprendi A usar a fé Uma fé que não se sente Mas se obedece E logo em seguida Veio a fogueira santa De Israel Eu fiz meu sacrifício Eu renunciei O meu eu Para fazer a vontade De Deus E as coisas Começaram a mudar E aí eu comecei A desenvolver o meu trabalho No ramo imobiliário E veio uma oportunidade Que eu vi De eu não trabalhar Mais como funcionário Dos outros Eu ter a minha Própria imobiliária E fui prosperando E com essa prosperidade Eu fui realizando Os sonhos Que era o sonho De uma casa própria Então hoje Eu tenho a casa Dos meus sonhos Hoje eu tenho A minha casa Dos sonhos Na praia Tenho o carro Que eu quero A minha esposa Tenho o carro dela Os meus filhos Tenho o carro deles Claro Que não foi Da noite pro dia Foi através De muito sacrifício Hoje é Uma vida Maravilhosa Totalmente Transformada Hoje graças a Deus Tenho paz Eu que Por várias vezes Maltratei A minha família Hoje O nosso amor Se renova a cada dia No meu casamento A minha relação Com meus filhos E isso pra mim Não tem preço Temos assim Tudo que a gente Que a gente quer Quanto mais eu era Fiel no meu pouco Deus foi me colocando No muito Por isso que eu nunca Vou negar O que o altar Tá me pedindo Você verifica Que ele Aprendeu Do poder Do altar Aonde? Dentro da cadeia E estava Com a sua vida Desgraçada Literalmente Mas Quando ele Decidiu Quando ele Optou Quando ele Escolheu O altar O Senhor Jesus Apoiou Aceitou A sua vida Sua oferta E ele Hoje É um homem De bem A justiça Não tem mais Nada contra ele Ele está limpo Porque Ele aprendeu O caminho Do altar Mas não foi só ele Não Vamos ouvir Esse outro Testemunho Meu nome é Jorge Eu cheguei Eu cheguei aqui Há mais ou menos Oito anos Atrás E cheguei Com uma vida Extremamente destruída Eu cheguei Um profissional Formado Advogado Já formado Eu já era Já tinha pós-graduação Eu já estava Na segunda formação Na primeira Eu era contador Mas Nada acontecia Na minha vida A vida Era extremamente Amarrada Uma vida De dificuldade Eu passava Dificuldades Eu já tinha Filho Mas eu não tinha Nada Para dar para esse filho Eu morava de aluguel Eu não tinha Perspectiva Eu não tinha Um escritório Eu não tinha Um local Onde trabalhar Eu só tinha Formação Mas essa formação Esse conhecimento Em si Eu não conseguia Transformar Naquilo que eu imaginava Naquilo que eu esperava Eu passava Por privações As pessoas Olhavam para mim E eu creio Que Chegava a ter dó Porque Nada acontecia Eu era uma pessoa Que eu não conseguia Ver nada adiante Um futuro Para mim Eu não conseguia Ver um futuro E eu cheguei Próximo de uma Fogueira santa Fogueira santa De Israel Então eu vi Que era a oportunidade Porque Os testemunhos Mostravam que Era possível Ter uma mudança Uma transformação Eu entendi Que a minha vida Poderia ser transformada Ali no altar Porque os investimentos Que eu havia feito Nos estudos Em outros Que não me deram Retorno Não me deram Resultado O altar Poderia me dar O resultado O resultado Que eu esperava E eu me lancei Eu me lancei Naquele momento E a minha vida Começou a mudar De uma vida Derrotada Que eu tinha Uma vida De fracasso Uma vida De dívidas Uma vida De privações As coisas Começaram a acontecer De um profissional Falido De um profissional Derrotado A minha vida Começou Passo a passo Melhorar E eu fui fazendo Porque Como foi dando Certo Eu fui me lançando Cada vez mais Então eu fiz As fogueiras santas Pela vida Espiritual Pela vida Financeira Pelo meu casamento Na verdade Eu era solteiro E no altar Tudo Eu consegui Tudo Tudo que eu almejei Tudo Tudo que eu quis Tudo que eu pensei Eu consegui Do altar Então a minha vida Ela foi se transformando Ela não mudou Ela foi se transformando Dia Após dia Então aquilo Que estava Dando errado Passaram a dar certo Eu não mudei Eu continuei sendo O profissional Que eu era Formado Pós-graduado Anteriormente Derrotado Este profissional A diferença que houve Foi a fé E eu fui Guiado Eu fui Tendo inspiração Eu era o mesmo profissional Mas com uma inspiração Diferente As coisas que Davam errado Passaram a dar certo Aquilo que estava Amarrado Passaram a desamarrar Então Os clientes Que não chegavam Ao meu escritório Escritório Falido Lá atrás Escritório Jurídico Falido Numa segunda Formação Falido Os clientes Começaram a aparecer Então A primeira Fogueira Santa Foi feita E os clientes Começaram a aparecer Na segunda Fogueira Santa Os clientes Começaram a aparecer Os maiores E assim Sucessivamente Hoje Depois de algumas Fogueiras Santas Eu tenho uma vida Totalmente Regalada Eu tenho uma vida Dos sonhos Eu tenho uma vida Onde eu tenho Bens Materiais Eu tenho Paz Eu tenho um casamento Abençoado Eu tenho uma família Abençoada E eu tenho Acima de tudo A certeza Da salvação E tudo isso Eu consegui No altar Eu entendi Que o altar É o lugar Mais curto Para se alcançar Aquilo que se busca O investimento O investimento Aí fora Pode dar errado Mas o investimento Do altar Jamais Vai dar errado Porque para mim Não deu Para mim Não tem dado E no meu caso Como eu digo Eu sou um fruto Do altar O fruto Da fogueira Santa De um profissional Falido Hoje eu tenho Imóveis Hoje eu moro Muito bem Hoje eu tenho Um carro importado Hoje eu tenho Uma família Abençoada Eu tenho um escritório De nome Hoje A minha vida Está transformada Fruto da fogueira Santa Olá bispo Meu nome é Luiz Cleiton Eu queria agradecer Pelo livro Que o senhor escreveu Nos passos de Jesus Pois depois que Eu passei a ler Esse livro Eu passei a entender Mais sobre As coisas de Deus Eu li a bíblia Não sabia como Interpretar Como entender Não sabia como ler E depois que eu passei A ler o livro Eu passei a saber Como ouvir A voz de Deus Então Eu fui desenvolvendo Espiritualmente Aprendendo A usar mais A minha fé A minha fé consciente Eu queria agradecer Ao senhor Pelo livro Nos passos de Jesus O livro Nos passos De Jesus Do Bispo Edir Macedo Está disponível Nas melhores livrarias Ou adquira agora Com rapidez e segurança Para entrega em sua casa Através do site Arcacenter.com.br Arcacenter.com.br Graças a Deus Graças a Deus Minha amiga Meu amigo Nós vamos finalizando Essa programação Amanhã estaremos de volta Nesse horário E nesta emissora E não se esqueça Que amanhã também Nós temos aquela noite Do encontro Com o noivo A noite Do encontro Com o noivo Em todas as igrejas Universal Do reino de Deus Oito horas da noite Deus abençoe a todos E até lá Em nome do Senhor Jesus Sai da tua terra em paz Que eu te mostrarei A tua descendência Abençoarei E em ti a fé Que tanto procurei De tua obediência Não me esquecerei O teu máximo Perdi Porquanto não negaste A mim Pede-me Senhor Eu creio em ti Abraão O teu máximo Não me negaste Como as estrelas Desse céu Te farei muito mais Abraão Eu te faço um juramento Que te engrandecerei Contigo estarei Sobre o Monte Morial Eu vou subir E o sonho que me destes Quero dá-lo a ti Tu juraste por ti Tu juraste por ti mesmo Me abençoar Descerei Deste monte Pra te exaltar O teu máximo Perdi Porquanto não negaste A mim Pede-me Senhor Eu creio em ti Abraão O teu máximo Não me negaste Como as estrelas Com as estrelas Com as estrelas Desse céu Te farei Muito mais Abraão Eu te faço um juramento Que te engrandecerei Contigo estarei Abraão O teu máximo O teu máximo Não me negaste Com as estrelas Desse céu Te farei Muito mais Abraão Eu te faço um juramento Que te engrandecerei Contigo estarei 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 Legenda Adriana Zanotto